Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está A calma de tua senhora Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro, o choro dura uma noite Mas a alegria, ela veio pela manhã Eu queimou, eu queimou O choro dura uma noite Mas a alegria, ela veio pela manhã Eu queimou, eu queimou E a vida que eu fiquera na floresta Não ache a fruto na vida E o produto da liberamita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia Diga, diga, diga O choro dura O choro dura uma noite Mas a alegria Aumenta o volume da voz Diga Eu queimou Eu queimou Sim, Deus Eu queimou Eu queimou O choro dura uma noite Mas a alegria, ela veio Eu queimou Eu queimou Eu queimou Não, não, não Continue crendo Continue crendo Ele não mente Ele não falha Ele é Deus Todavia Todavia Todavia, 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 todavia Queremos O céu Rasga o céu E a terra Chama Ele vem Mais uma vez Queremos ver O céu Descer Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra Esteve Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra esteve Diante da majestade Como um exército Diga Diga comigo Assim, ó O descendente de Davi O homem mais só trava Diga o que ele Diga o que ele O descendente de Davi Diga o leão Falar Didi não me Duas Diga o leão Fugiu eu Diante da margem Tem fogo, tem fogo E tem fogo nos olhos Eu não Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro É de morar Mas a igreja Será arrebatada No pisca de olhos A conter Quando os creio, quando os creio Olhos a conter Ele é próprio e foi Em breve Jesus O céu vai aparecer E todos os joelhos se dão E toda língua Canta lá no alto Em breve Em breve Jesus E toda língua Tira o pé do chão Será arrebatada Será arrebatada No pisca de olhos Ele vem Mas aí No pisca de ouro No pisca de ouro A conter Em breve Em breve Em breve Em breve Ele vem nos buscar Em breve Não iremos mais ficar Em breve E óbvia E óbvia Oily E óbvia Sonica